Bora, 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 bora Piscou, filha? Piscou, Xiaomi, ui, bairro da céu, rapaz É... Oh, bora pra casa, bora descansar E hoje que o direito tá dando a dona Hehehe Amarelou, mas deu tempo É, aqui não deu não, vai Fica Brincando Com essas multas, fica Muito louco, né? Essa igreja da constelação, ela parece um... Tipo um castelo, né, mano? Bonito, eu acho O prédio é muito bonito Não sei se o ângulo tá legal Vamos ver aí De manhã eu vim filmando com ela, mas Deu pau no cartão de memória Não sei o que aconteceu, não sei se... Sei lá, sei que deu pau Não ficou legal Não ficou legal Olha o radar ali Calma, galera Calma, galera Fala, galera, beleza? Como é que vocês estão? Ó Graças a Deus comigo tudo bem Uma correria bruta, braba Graças a Deus, né? Não podemos reclamar Estamos trabalhando, tendo trabalho Então... Vamos agradecer Muito obrigado, meu Deus Obrigado por tudo Obrigado por mais um dia Muito obrigado Aperte o geral que é osso Ai, ai Retrovisor em mim Ai, ai Ei, galera Tô sumido, né? É É, Dudacé sumiu Não faz mais nem vídeo Nem de moto O que que tá acontecendo Com esse rapaz? Todo mundo tá forte Sexta-feira Vamos com muito cuidado Muita atenção Os coro de pipo Gostam de entrar em ação, né? Então, muito cuidado Cara de chuva Peguei a capa de chuva ali Porque... Eu vou ter que cair ali pra esquerda Que aqui não dá não, mano Aqui, infelizmente, não dá Vamos ver aqui, busão Bora, correio! Vai, SEDEX! 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 Olha o CT ali Ixi, tá faltando ele querer pegar a minha placa Tomara que não Vai, tem que pegar do SEDEX também então Ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Então é melhor, hahaha, eu gosto, eu adoro, eu amo, olha aí maninho, vai, não vai, então vai, o gatinho, o gatinho Ó, aqui geralmente tá tudo parado, hoje tá até que, né, não tá aquele excesso de veículos, só porque eu não tô de carro E aí galera, eu sumi, né, é, hahaha, é, primeiro eu parei de fazer vídeo de celular, por quê? Porque eu parei de trabalhar com celular e não tava, né, aí não deu mais pra fazer vídeo, certo? É, não, primeiramente, aliás, é, o Samuca, né, que trampava comigo, tava responsável na área de celular, na área técnica de celular Ele que fazia os trampos, né, eu não estava mais fazendo os trampos, eu dei uma afastada da bancada, certo? Então não tinha como eu fazer vídeo, né, eu tava administrando, mas de conta de outras coisas Aí depois a gente parou de mexer com celular e piorou, né, aí que não tem como fazer o vídeo na bancada Como vai fazer se não tá nem mais mexendo com celular? Beleza Aí comecei a fazer vídeo só de moto, né, é, e algumas coisas E agora parou de moto Tô tentando fazer de carro, né, que todo dia eu tô num carro, mas é o seguinte, mano Tem que ser vídeo editado, coisa rápida, mas é que é foda, mano É que vai eu, meu pai, minha mulher, meu filho, tem hora que são umas coisas legais, tem hora que é mó tédio, mano, mó saco, sabe? Então, é, e eu não sei fazer vídeo assim, pensado, fazer o vídeo por, assim, querendo fazer, entendeu? Como que eu posso explicar? Eu não, eu ligo a câmera, faço vídeo natural, entendeu? É, vocês podem ver meus vídeos de trampo de celular, é meu trampo natural ali do dia a dia, né Não é querendo ensinar ninguém, não é querendo ser melhor que ninguém Apenas mostrava meu trabalho para os meus clientes e pra quem quiser ver, né, e, meu Foi uma coisa que deu certo, mas deu certo, eu não tinha esse, né Como que eu posso falar? Eu fiz pra ter esse, vamos dizer, sucesso que teve, entendeu? Mas graças a Deus deu, foi natural Vídeo de moto, eu faço natural também, tô indo trabalhar, tô voltando do trabalho, vou fazendo vídeo Né, às vezes falo alguma coisa, algum assunto, mas Nada que a gente, opa, vou fazer aquele vídeo hoje assim, assim, assim A gente não pensa, tá ligado? Vou sair pra fazer vídeo, pra fazer aquele vídeo assim, assim, assim Né, é, como que eu posso falar? A gente faz vídeo natural do dia a dia, o que, né, o que acontece Se vai acontecer ou não vai acontecer, se, entendeu? É assim Então, e de carro também eu filmo, mas fica muito longo os vídeos, mano E eu não tenho tempo pra, pra editar, né, galera? Pra, ó Se eu tivesse pelo menos umas duas horas por dia Vocês vêem, responder comentário, eu não tô conseguindo Ver vídeo da galera que eu acompanho, eu não tô conseguindo Então, eu não tô conseguindo postar meus vídeos, entendeu? Infelizmente, essa é real Foda Tô sozinho, né, na área, na bancada agora Voltei pra bancada, mas a gente só tá trabalhando com câmeras de ação, né Câmeras SJCAM e GoPro e similares, né É, e infelizmente, cara, eu tô só, assim, infelizmente, infelizmente, né Tô sozinho e tá tendo bastante serviço, então Né, eu não tô conseguindo fazer vídeo, postar vídeo Editar vídeo, né, como que eu queria fazer hoje de carro Porque são muito longos E a pessoa, um vídeo de uma hora e meia dentro do carro Puta merda Tem que editar, e eu não Eu não manjo muito Eu sei fazer coisa simples pelo editor do YouTube mesmo E, meu, é complicado, complicado Mas hoje vai ter vídeozinho E a gente vai fazer um vídeozinho até que longo hoje Não sei quantos minutos, mas vamos fazer Né, pra compensar esse tempo que a gente ficou sem fazer vídeo, beleza? É, esse final de semana eu vou pegar aí Duas horas sábado, duas horas domingo, pelo menos Pra responder comentários atrasados Então, é, eu quero que vocês aí deixem pra mim É, o seu comentário aí Né, desculpa aí a ausência Muita gente aí me cobra E aí, Duda, sumiu, o que aconteceu? Aí, tá tudo bem Muita gente manda mensagem, WhatsApp É, mensagem do YouTube, né É, o último vídeo que eu coloquei aí Testando a Xiaomi, que é essa câmera que eu tô usando, né Com a nova entrada de microfone Baidu da Cell E com esquema especial, né De áudio da gente, né Da Baidu da Cell E, meu, ficou top, cara Ficou top que eu tô procurando o fornecedor dessa câmera pra me revender Tô procurando Achei um aí, mas estamos negociando Ela é uma câmera simples, mas ela é muito boa A qualidade de áudio e vídeo dela é muito boa, né É uma câmera até que, relativamente, é um pouco cara Não é tão barata Né, porque ela é bem simples, cara Ela é só, só pra você ter ideia Vem a câmera, o cabo USB e a bateria Só Na caixinha dela Não vem nem a case, mano Então eu tenho que achar um fornecedor que tenha a câmera e a case no mínimo, né Pelo menos isso, né Porque a galera que eu vendo 99% dos meus clientes São para usar na Na Se não for usar só Vai usar na moto Entendeu Pra usar na moto eu recomendo Na case Porque Moto é feito pra cair, mano Se você soltar a moto Ela vai cair Se você não pôr no pezinho Ou você pôr seu pé Você segurar, ela vai cair Então é feito pra cair Qualquer vacilada a gente cai, entendeu Infelizmente a gente tá aí sujeito a isso 50 mil quilômetros e 100 Pai Então assim Eu recomendo usar a case, mano Eu recomendo Aquela guia A minha Samsung guia 360 Eu não uso muito Por quê? Porque não tem case, mano Eu tenho uma câmera Da hora, né Dá pra fazer uns vídeos muito loucos Diferente Show de bola Mas infelizmente É muito arriscado, mano A câmera tem duas lentes Deus me livre Acontece alguma coisa Arranhar qualquer lente daquela Fudeu a câmera Não tem peça pra arrumar Não tem, entendeu Então É muito arriscado Então Dificilmente eu vou usar ela Pode ser que a guia Ah, hoje eu vou usar Né Como eu fiz já Mas infelizmente Vai ser muito pouco Dificilmente eu vou usar ela Pra moto, né Pra usar na moto Usar ela mais assim No meu convívio familiar, né Tirar foto Fazer um videozinho, né Com a minha família É show de bola Mas na moto Infelizmente vai ser difícil É É galera Ah, deixa eu contar uma coisa Pra vocês, mano Tomei meu primeiro negativo Lá no mercado livre Caraca, mano Tem mais ou menos Dois anos aí Que a gente vende Esse J4000 Esse J4000 É uma câmera em geral Mas a gente mais vende O carro chefe Olha o celular Jão A que mais vende É a SJ4000 Então infelizmente E foi nela Foi uma venda que Deixa eu explicar pra vocês Vamos lá Era mais ou menos Umas 8, 9 da manhã Aí ligado lá na loja Minha mulher atendeu E ela não entendeu nada Porque não tinha nem Aparecido a venda pra gente Né E ela lá procurando Daí que eu vou ver Aí eu atendi o cliente O cliente tinha acabado De comprar uma câmera Pelo mercado livre Acabado de ter que comprar Ele comprou E já ligou Só que ele já tava cobrando Já tava cobrando, galera Ele acabou de clicar Em comprar E já tava cobrando Puta mano Você já enviou Você dava pra enviar logo E não enviou Dava pra mandar agora E não sei o que Eu sei como é que é Todo mundo que compra Uma coisa Principalmente na internet Que é o mais rápido possível Só que Meu Tem que dar um tempo Vocês podem ver lá Os comentários Da galera Que conta comigo Na minha qualificação Nos positivos Uma das coisas Que o pessoal mais Me Que eles mais Como é que eles falam Que eles comentam É agradecendo Pela rapidez Da entrega Da rapidez Da postagem Por quê? Porque é o seguinte Vendeu hoje Até 3 da tarde A gente faz de tudo Pra enviar Ainda hoje Entendeu? Passou das 3 da tarde Não deu pra enviar No outro dia No máximo a gente envia Entendeu? Que nem hoje Eu tava lá na loja sozinho Minha mulher teve que sair mais cedo De carro Que tinha a reunião Da minha filhota Ela foi pra reunião E eu já ia embora também Fechar 4 horas e ir embora Só que apareceu Duas vendas Uma câmera E um microfone Pelo site Foi nem o site Não foi no Mercado Livre O que que eu fiz? Embalei e levei no correio Deu tempo, mano Cheguei no correio 5 para 5 Aliás Era 4h56 Fecha 5 horas Cheguei no correio Mandei Tô com o código de rastreio Aqui no meu bolso No site eu tenho que colocar lá Mas no Mercado Livre É tudo online, mano É tudo online Liberou a etiqueta Eu já envio Entendeu? No Mercado Livre Você compra A etiqueta não gera na hora A venda não mostra pra mim na hora Porque as vezes Você paga com o cartão de crédito E o cartão de crédito Não libera na hora Então tem um tempinho Tanto que quando o cara ligou É... Isso é bom demais Isso é louco Então Tanto que na hora Que o cara ligou Ainda não tinha aparecido Nem a venda pra gente Entendeu? Pra ele sim Porque ele clicou lá Deu os dados dele E puf Né? Pra ele concretizou Mas pra gente ainda não Tem linha de pipa Então como é que eu vou enviar Um negócio Que nem pra mim Apareceu ainda Né? Eu Aí eu fiquei meio desconfiado Né, mano Aí a gente se desentendeu Eu falei pra ele Eu prefiro não te enviar Tô vendo que você é uma pessoa Que vai dar problema Aí eu fui E preferi Não vender pra ele, galera Gente assim Eu quero a distância Entendeu? Me desculpe Mas essa é a real Gente igual esse cara aí Afoito, cara Pô, mano Cara chato, mano Como é que você compra um negócio Que não é pastel, pô Se fosse pastel, né Você pede o pastel Papum Infelizmente não é Se fosse ia ser muito bom Mas infelizmente Não é Né? É Então é assim, mano Cliente é assim Eu quero a distância mesmo Ele comentou lá Ele me deu negativo E falou assim Eu acho que ele não precisa de clientes Como é que ele falou? É Pessoa mal educada Uma coisa assim É Pessoa mal educada E Eu acho que ele não precisa de clientes Bom, não é assim Não é que eu não precise Eu acho que eu preciso Mas igual você Eu não quero mesmo Tanto que eu devolvi lá O pagamento dele E pronto Acabou Ué Fazer o que? Quem perdeu foi ele Ele perdeu de ter uma câmera Baido da céu, rapaz Ele ia usar na moto Ia viajar Que ele me falou Vai fazer o que? Ele não tem paciência Né? Graças a Deus Nossos envios Tá tudo em dia Não temos nada pendente Né? Como eu falei A gente envia tudo no dia No máximo no outro dia Dependendo se que o passo Ou das três, né? E não deu pra enviar A gente manda no outro dia É, galera É complicado Mas tá lá Primeira vez que eu tomei O negativo lá Nas vendas de câmeras É Infelizmente ele prejudica A nossa reputação, né? Tá 100% lá pra gente ainda Porque como A gente tem quase Se eu não me engano 900 Sei lá Mais ou menos Tem bastante positivo, né? E é porque eu não peço, tá, galera? Tipo assim Quando eu Às vezes eu compro alguma coisa No mercado livre Aí o cara me Depois de um tempo Eu esqueço de qualificar O cara manda um e-mail Me qualifica lá Tá tudo ok Me qualifica lá Tem gente que ainda Coloca assim Me qualifica assim, assim, assim Eu não Eu não peço não Quer qualificar Qualifica, mano Entendeu? Gostou, gostou Não gostou, não gostou Nunca pedi pra ninguém Que me negativa Me positiva Nunca Entendeu? Não Eu acho que tem que ser natural também, mano Né? É E aí, mano? Nossa, encerra o vídeo Meu Deus Sei lá, né? Eu acho que ele Abriu com o manil da moto Passar Ele quase bateu Na desfazera do carro Ele foi ao em cima E chegou a derrapadinha Raposo Robeles Daquele jeito Sexta-feira T.L. Bonita Land Rover Defender Top demais Eu acho muito louco esse Jeep, mano Defender Bom, é isso aí, galera Ha, ha, ha Eu, Heredicel Puxa vida, mano Fazer o quê? É sério, galera Eu prefiro Gente assim Eu prefiro Não vender Eu posso estar até Errado, né? Mas eu não sei Tipo Bajular cliente não, mano Cliente que Ele não tava certo Ele tava Sabe, mano Ele não deixava eu falar No telefone O cara, sabe Não sei se é ignorante O que que é Ele não deixava eu falar Tipo Ele falava, falava Aí na hora que eu ia falar Ele falava por cima Complicado Muito complicado Gente assim Fogo É fogo Mas tá bom Graças a Deus No dia a gente cancelou A dele e vendeu mais duas Podia ser três Com a dele Mas Eu acho que ia dar problema Sei lá Sabe quando a gente Precente Não, é melhor deixar quieto Essa venda aí, mano Eu pressenti Sabe É melhor deixar quieto Né? É Quem Quiser dar uma olhadinha Na nossa reputação É só olhar Entrar no nosso anúncio E entrar lá na parte Lá é Dado sobre o vendedor, né? Aí você vai ver Nossa reputação Né? Aí você Vê lá se dá pra confiar na gente Temos loja física Há oito anos No mesmo local Né? Vendemos no Mercado Livre Tem mais ou menos O meu login lá O meu login é profissional Né? Da empresa E Tem mais ou menos Seis anos Que eu tenho esse login Do Dacel 2009 É E Eu tive negativo lá Porque minha mulher Apertou em comprar Em duas fantasias Para minha filha E não comprou Ela clicou E não honrou Né? Com a compra Então Me negativaram Isso é normal Tá certo Mas eu sempre Tive a qualificação Boa, né? Tanto que tá lá 100% 100% recomendado Né? Eles não vão Não sei o que é Eu tinha outra coisa Pra falar Galera Esqueci O que que era Esqueci, mano Galera Aqui tem Xiaomi Não era isso não Mas já que eu tô falando Dela Vamos falar Vou tentar lembrar O que que eu ia falar Galera dona de Xiaomi Xiaomi Chama que é nós Se liga aí no áudio E outra P2 estéreo A entrada E Quando você tira O microfone externo Volta a funcionar O microfone Original Da sua câmera Tá? O mesmo que tá aí Funcionando Vai continuar funcionando Só que quando você Plugar o microfone externo O que que vai acontecer Ele vai desligar Certo? Vai funcionar Só o externo Certo? É isso mesmo Tirou o microfone externo Ele volta a funcionar 100% Normal Original Nem de local A gente muda ele Fica no mesmo local Meu É o trampo Eu vou fazer um videozinho Mostrando Como fica o trampo Vocês vão gostar Chama no whatsapp 11954444726 Raposo Radar Daquele jeito Manu É isso aí Vamos ficando por aqui Estamos chegando Graças a Deus Um dia verdinho Bonitinho Que verdinho bonito Graças a Deus Já estamos chegando aqui Perto de casa É coisinha Fica aí Graças a Deus Tudo bem Dona dona Ficou um tempão parada Mas está aqui gostosa Como sempre Menina gostosona Do pós Você é louco Dona dona Desculpa filha Você fica tanto tempo parada Você não merece Você merece rodar Mas eu gostaria muito Mas não dá Estou precisando Estou precisando Dar um rolezinho Na estrada Com ela Esse fim de semana Eu não sei CB450 Ali na frente Tem uns polícias Rodoviários Estaduais Está de sexta marcha Na manhinha Para não fazer tanto barulho Né Quem passa aqui Nessa passarela Principalmente de manhã Cuidado Se tiver polícia Lá em cima Deixe uma distância Boa do carro Fique atrás do carro Não passe no corredor E Fique uma distância boa Porque eles multam Eu levei essa multa Eu levei uma multa sim Chegou a notificação Para mim Indicar o condutor Como fui eu Vai vir para mim Infelizmente Se eu não me engano São quatro pontos Foda Não tenho nenhum ponto Na minha carta Vou tomar um É Vou cair para cá Né Chegando na nossa Quebrada Jair de Apoador Jair de São Jorge Jair de João XXIII Jair de Paulo VI Coab Raposo Tavares Coab Educandário É Zona Oeste Em geral É nozes É nozes Obrigado tia Jair de Apoador 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 ai como é bom estar de moto se eu tivesse de carro mano tivesse sair desse horário que eu saí de moto meu deus onde é que eu tava só Deus sabe onde que eu tava tá piscando tá tá piscando o rosinho bateria deve estar mais ou menos na metade quando fica vermelha é porque tá no osso essa câmera é bem simples não tem lcd na frente atrás nada pra configurar ela não dá pra configurar aqui pela câmera pra configurar ela tem que configurar pelo celular pelo wi-fi né tem que conectar o wi-fi e configurar é uma câmera muito boa só que ela sabe ela é tão boa que ela é tão simples tá ligado mais ou menos isso ela é bem simples mas ela é muito boa tá entendeu é isso aí é muito boa mesmo galera vamos ver se a gente consegue colocar ela aí na a venda aí no nosso site no nosso mercado livre também né estamos negociando estamos negociando tem que ter preço né se não tiver preço não compensa né porque eu tenho que ganhar tenho que lucrar e tenho que oferecer um produto bom e de qualidade né é e com preço acessível né é e lógico com nosso diferencial nosso diferencial vamos ver se o Marcelo Tobo está ali roubou ele é o cara aqui dos do nas motos dois tempos aqui da região é o cara que mexe que banja para caralho e moto dois tempos tem um railão aí hoje eu não vou lá agora não mas geralmente ele fica de fora nesse horário eu tô com a ideia rápida mas depois eu venho com calma na precipitação deл que ele tá comenta mais binppi Temple done o que tá só eu não vou lá a sua brisa ó pebe ó caramba e na É, molecada de pipa, ó, não esquece, galera, não esqueça, andou anteninha, corta a pipa. Ai, tiozou! Conexão! Calma, garoto. Valeu, galera, fiquem com Deus, ótimo fim de semana, abração do Dura, desculpa a ausência. Desculpa mesmo, tá, galera? Mas muito obrigado aí pela preocupação, muita gente mesmo, sem palavras. Obrigado a todos, obrigado mesmo. Fiquem com Deus, ótimo fim de semana, abração do Dura, da Dura, da Xiaomi, baile do Duração, valeu! Portão automático, vamos ver se já tá funcionando. Move it, ha 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 ha, tá já!